Vai tomar no cu 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 Amostra de pizzas Mas não anda com calabresa na cabeça No momento no quarto Sozinho Ouvindo baladas nazistas alemães Satanistas medievais dos anos 80 Triste Hoje como frango Nem que seja pescado Aliás, peixe é um vegetal que não deu certo E a noite não glareava a noite Um dia sobremodo como o peixe Procurando estrelas ou ser ousado Ser a festa de alguém Entre tapas e biscoitos Procurava felicidades eletrônicas Escapando dos oitices Eu costurando a Ubermuda Eu era Richard Strife Batendo a cabeça Fazendo massa pela manhã Pimenta nos olhos Tem uma pica do panda Foda Foda-se Foda-se Eu quero experimentar Alfa Centauro Ah! Eu quero experimentar Alfa Centauro Eu quero experimentar a paz em Tauro Eu quero experimentar a paz em Tauro Eu quero experimentar a paz em Tauro Eu quero experimentar a paz em Tauro